Nossa, ele bugou muito! Olha isso aqui, véi! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Radz aqui, que acho que estou com mais um vídeo e dessa vez estou trazendo um gameplay aqui de Dark Souls 3 da DLC Ashes of Rihandel que finalmente saiu aí hoje, dia 24 já estou aqui jogando ela e já temos até acesso a ela por aqui É... Eu peço desculpas aí se eu estiver falando com a voz meio falhada se eu estiver puxando muita cana aqui do nariz, porque eu cheguei hoje do trabalho com uma puta dor de garganta e fiquei com febre, estava deitado até agora por isso que eu estou com essa cara aí toda ferrada Então, eu deixei atualizado enquanto eu dormi aqui e acordei um pouquinho melhor para tentar jogar e trazer aqui para vocês, tá? E para você acessar a DLC, deixa eu mostrar aqui eu já mostrei no outro vídeo mas eu tive que fazer uma coisinha aqui nesse save é lá na Capela Purificadora, né? que é na segunda fogueira lá da Catedral das Profundezas e se ele não estiver aqui você vai ter que ir para o Diácono das Profundezas, né? vai ter que ter matado esse chefe se você já matou, vai para cá e depois volta para cá que aí ele vai estar aqui para a gente iniciar a DLC, né? Vamos lá, eu não joguei nada não vi gameplay nem nada da DLC vamos ver uns pedaços, na verdade então, eu estou bem cru aqui para poder jogar mesmo sem muito spoiler, né? Deixa eu só configurar aqui, porque... tá, calma aí, filho deixa eu vir para cá só para configurar aqui que saiu as legendas, né? Cadê, cadê? não sei por que que saiu isso aqui, mas vambora agora sim que mulher, gente você parece um tarado você parece um tarado aceitar aqui, óbvio, né? ah, cara, isso daí é a barba dele cara, até hoje eu achava que isso era uma franja uma barba desse velho só um momento, então a pintura de Pariandale a pintura de Pariandale bem, roteiro de ele que é vai, toma a pintura de pariandale que é isso? a pintura de pariandale que é isso? esse velho é meio doido, hein? se a gente for ver a pintura que a gente entrou ali é um pedaço de uma pintura igual o painted words of rms que a gente ia tratar com os zozum, né? só que esse aqui é outro painted words pelo visto ah 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 você chegou aqui como muito inútil como quanto tempo foi? rs 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 Ah, eu já vi coisa feia mesmo. Coisa terrível. Você, moço. Olha isso. Deixa eu ver quem tem esse aqui. Só esse aqui. Tá. Você vai repetir aqui as falas então. Vamos avançar aqui na hora da geada. Opa! Mundo da pintura de Ariandel. Cheguemos! Vamos acender a fogueira aqui. Eu esqueci de falar, mas esse personagem meio que ele tá como piromante. Eu vou até colocar um escudo que tem mais defesa aqui, né? Cadê? De emblema não. É, esse aqui. Eu gosto desse aqui. Aqui vai dar umas defesinhas pra gente. Qualquer coisa a gente usar piromacia. Mas por enquanto eu vou usar nossa espada aqui. Buida com caos. É, eu tenho até um vídeo disso aqui explicando pra vocês como fazer essa build, tá? Então eu não vou nem mostrar nem nada aqui agora. Acho que alguém já levantou ali, né? Alguém vai vir puto já. Eita! Olha o dano. Ah, ainda bem que eu vi com esse escudo do dragão aqui em anti-fogo, né? O personagem tá forte. Ou os inimigos não são tão fortes. Não sei, né? Não vou tirar a precipitação... é... Tudo bem! Ah, eu não lembro que Return jumped Тcil! Você acha que o fogueir atualmente achou que jogaram três tempos pelo dragão aqui no pano? Eu acho que ele tem ido para a pasão do mapa. Passou essas sequestras. Demorando que jogaram também. Mas que são tão fortes. D Kaos irmãos dininos... Quem é que universalekenis boa hoje apareceu esse Fred ander com Quer dizer, com certeza ele que dropa ela. Podia dropar logo, né? Acho que eu vou ter que ficar farmando aqui pra pegar essa lança. Mas beleza. Deixa eu... Deixa eu ver aqui, tentar pegar o máximo de itens que eu puder. Espero não ser surpreendido por ninguém, né? Au! Sai, bicho! Ok, é... Pô, cara, essa área é bem grande. O ruim das áreas muito grandes é que você fica meio perdido pra onde ir. Tá cheio das névoas? Esse aqui é mais fácil de matar, né? Ele fica bem vulnerável quando ele tá com... Aí, já pegamos um elmo. O elmo do seguidor. Então, eles dropam o set inteiro, né? Deixa eu colocando aqui as coisas que a gente for dropando. Só pra... Não é muito bonito não. Mas... Pode ser tendência um dia. Vai que vira moda. Ah, eu achei que isso aqui dava pra subir. Aquelas moscas feias pra caramba. Ah, aqui. O que que tem aqui? Ok, acho que aqui não tem nada não. Vamos avançar pra... Lá pra frente. Caraca, mano. Tô bem ansioso pra jogar isso aqui. Esse bicho... Ah, não. Ele já tava ali. Tem um item lá em cima. Eu tô com medo. Eu sei que tem umas árvores aqui que eu vi. Acho que é isso aqui, maluco. Que as árvores te atacam. Pizarrão. Deixa eu vir pra cá pro lado. Pra gente ver que a gente consegue achar. Eu tô com medo dessas árvores. Não, ali... Eu já passei por aqui. Ali é só dando a volta que a gente vai conseguir pegar aquilo ali, provavelmente. Espero não ser atacado por essas árvores aqui. Não tô louca. Tá. Isso aqui eu vi no primeiro gameplay lá. Vai cair. Então a gente pega logo isso aqui. Tem coisinha aqui que a gente já viu, né? Quem acompanhou aí os gameplays. Provavelmente tem como voltar pra lá depois, né? Sem ser pela fogueira. Maluco, olha o tamanho dessa área. É muito grande, maluco. Tem muita coisa que vai passar desapercebida. Tem um fucking lobo aqui. Mano. Puta que o pariu. Vou morrer. Beleza. Cai não, filho. Ai. Caraca, muito lobo, velho. Caraca, eles dão muito dano. Beleza. Consegui matar dois. Mais um. Cara, esse aqui é forte. Tem mais. Mano, será que não acaba não? Não. Caraca, maluco. Muito lobo. Eles são parecidos com o rato. Eles ficam pulando em você. Isso é muito chato. Então, já saibam, né? Ainda tem essa árvore aqui. Ah, lá. Ela só foi dando com fogo. Então, a gente já tá com a build certa, né? Acho que uma build de fogo aqui foi como eu disse. Não é ruim, né? É uma coisa boa. Enquanto na maioria dos Dark Souls a gente bate em baú, aqui pelo vídeo a gente vai bater bastante em árvore, né? Cacete. Ai. Corre, corre, corre. Beleza. Já tô ficando sem poção, já. Pô, eu ataco ou tô mudando, maluco? Sai, bichão feio. Eu tô sem vida. Tô ficando sem mana. Acho que aqui é aquele item que a gente viu, né? Não, eu não quero te pedir ajuda. Ai! A lança desses carinha. Maneiro. Então, ele não dropa não. A gente pega aqui. Já sabe. Deixa eu ver aqui como que tá essa lança. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê? Acho que é essa aqui, né? Foi essa que eu peguei? Eu não lembro. Ah, arremessar a lança. A habilidade, isso mesmo. Os seguidores lutam em grupo, cercando inimigo, defendendo, atacando com sua lança como último comando do guerreiro para lhe dar uma morte digna. Depois eu vou ler com mais calma cada item que a gente pegar aqui para a gente dar uma tensão na lore. Eu quase não dou muita atenção para a lore. Tipo, eu quase não leio muito os itens, né? Eu vou... Eu pesquiso a lore depois. Que susto, cara. Se veste não, cadáver. Moedas. Eu provavelmente vou morrer aqui. Eu vou ter que botar lá para a fogueira. Mas depois a gente volta correndo, né? Ela solta fogo ainda. Vou morrer. Caraca, maluco. Tem muita árvore aqui. Eu não vou matar, não. Beleza, vamos correr daqui. Eu não vou explorar ali agora, não. Eu preciso, pelo menos, encher meus itens frescos. Ah, mas logo não. Sério. O que é isso? O tamanho desse bicho? Muito grande, maluco. Eu não vou explorar. Ele não morreu. Será que ele vai ficar aparecendo aqui toda hora? Está bem desafiador já, né? Está bem intenso. E mapa aberto é complicado também. Eu não sei para onde eu vou agora. Ah, aqui. Não vou pedir ajuda, não. Não, por enquanto. No chefe eu posso até pedir. Ih, aquele cavaleiro fortão. Cara, eu estou sem nada, velho. Cara, eu estou muito ferrado. Corro e enfrento. Ah, mano. Se eu morrer, a gente corre para cá. Show. Dá para dar backstab, então está tranquilo. Oi. Sem vida, sem nada. Mas vai sofrendo. Deixa. O árvore. Caraca, olha isso. Eu vou passar aqui pelo cantinho. Para ir logo para aquela torre. Provavelmente tem alguma bonfire, cara. Porque se não você ficar aqui para... Se eu ficar aqui para enfrentar a monstra, eu vou morrer muito easy. Prova, tem um bichão ali. Oh, shit. Morrei. Perfeito. Maluco, para onde que eu vou? Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar até a parte que eu cheguei, tá? De novo nesse cara. Beleza, esse aqui a gente mata com culpa de uma cereira. A gente já viu esse lobo me seguir, maluco Ah, beleza Correndo foi o único jeito, cara Não sei se eu consigo olhar pra cá Ver se tem alguma coisa Cara, é lá pra cima mesmo que a gente vai ter Que que ir Ai meu Deus, eu vou morrer muito aqui Deixa eu encher aqui a vida What? Ai! What the fuck? Essa porcaria me pega no ar Ai minha vida Me mata não, vovô, me mata não Não Vai, chulé Beleza Consegui me levar dos dois ali Quase me pega de novo Quase que eu dou 9 Beleza 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 Bem, não me viu, não vou reclamar não Vou subir aqui reto Uma alma Vamos lá, vou matar esse cara de novo É uma alma Não, não vou subir aqui Não, não vou subir aqui Vai, 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 vai Que que eu tô comenta a boca Meu deus! Acabou a mana bem na hora, maluco. Nossa delícia, o bagulho tá louco, esses bichos gigantes. Pedi pra morrer. Fogueirinha? Até uma fogueira aqui pra nós, né? Pra nós dar uma descansada. Nunca te pedi nada, o FromSoftware. Pô, minha zaca, ajuda a nós. Pra cá tem uns itens que devem dar... Ah, dá pra descair dali, eu acho. Vai mano. Tchau! Morreu mano? Pois não, bastante alma também. Tchau! Cara, não faço isso. Nossa ideia é se é pra cá. Ah, tá. Pelo visto é pra subir pra cá mesmo. Muita, muita escada. Pra ser uma coisa bem simples. Depois eu vou pegar aqueles itens lá. Queria achar uma fogueira, cara. E pelo visto não é pra cá não, hein. Olha as cintas do capitão. Mais um item pra gente comprar outros itens depois, né. Tá, eu vou cair ali provavelmente. Tem que cair ali, né. Queria tentar ver se... Cara, não tem fogueira pra cá. Então vai lá pro outro lado. Tô com medo de cair pra cá, maluco, e morrer. Pode ser. Ah, esse aí é um machadinho novo. Vamos descer de volta pra cá. Ah, maluco. Tudo que resta é descer. Pra lá. Vamos descer aqui. Escudo. Pegamos o machado e o escudo desse bichinho. Nossa, nem correu. E pra cá a gente vai embora. Beleza. O maior problema... Tá, pelo menos ele se livrou do arqueiro. Vem pra cá pra ver. Pô, cara. Tem esses caras que andam com lobo. Cara, é muito ruim de lutar contra ele. Perdidaço, mano. Não. Beleza. Beleza. Show. Tem um cara ali, mas eu não vou lutar com ele não. Vou explorar mais aqui até eu morrer, mano. Eu não sei pra onde a gente vai lutar contra os chefes, então eu vou dar uma andada aqui. Vamos lá. Explorar não machuca ninguém. Poço do regresso... Antes de vir dali, foi, né? Foi. Não, aqui a gente cai. Eu tô perdido, mano. Aquela torre ali não tem nada. Pra cá a gente chegou aí? Não, né? Mas tem essas árvores aqui. Não tem nada. Tá, beleza. Acho que não tem nada pra cá também. Ah, ali pra cima, ó. Eu não vi. Beleza. Pelo menos a gente pegou todas as coisas que dava pra pegar ali. Eu morri aqui? Nem lembro de ter morrido aqui. Eu morri mais duas vezes antes de eu cortar o vídeo. Isso eu lembro. Para de chamar esses lobos, cara. Voltou. Sai, se falsificado. Au! Ai! Acho que a melhor coisa que eu fiz foi correr ali. Porque agora esse lobo vai querer me pegar. Então... Lobo? Acho que ele bugou, mano. Nossa, ele bugou muito. Olha isso aqui, velho. Ui! Calma. Vou pegar cuidado. Pra eu não me ferrar muito, né? Eu não quero me ferrar muito. Eu já tô ferrado. Eu não tenho mais Estus. Então eu não posso tomar muito dano. Eu tenho outro caminho pra cá. Eu tenho um caminho pra cá. Aham! Opa! Fogueira! Uma fogueirinha! Chega a dar aquela sensação de alívio. Senta aqui nela. Agora a gente pode explorar. Agora a gente pode ir pra cá, pô. Ah, ninguém liga de morrer. Acho que aqui... Acho que ali eu vou voltar o caminho todo daqueles lobos lá em cima. Provavelmente. Ou não, né? Deixa eu ver se essas árvores... A posição desse boneco não tá muito agradável não. O que você tá fazendo enquanto você morreu, filho? Eu, hein? E aí... Sia. Lá... Show! Ai lobo, caraca, é muito ruim de... Ah, ele mesmo! Caraca, maluco! É névoa, é fogo, é tudo! Bem, vamos até ali o castelo só. Pra eu encerrar o vídeo, senão vai ficar muito longo também. Eu depois vou trazer o vídeo do PVP ainda, então... Fiquem tranquilos, vai ter mais esta feriandela aqui. Então vamos lá, espero que essa ponte aqui não caia igual nos cartacumbas de cartos. Ela cai igual as cartacumbas de cartos. Ah, que só os vozes derrubam a ponte, né? Só que essa aqui não dá acesso a nenhuma área, pelo visto, não. Aqui tem uns Corvians. Que susto! Que susto! Show! NPC, inimigo... Acho que é NPC. O que é que é isso? Só que é... Não se solta. E ainda, você se descomenda do escritinho. Não importa. Se você perdeu seu caminho, as palavras de sr. Frida vai te guiar. Agora, vá na perché. Conte respeito! O que você está a manter? Conte respeito. E deixar. O que você está a manter? Conte... Beleza. Cara, eu gosto muito das vozes dos NPCs de Dark Souls, cara. Mas eu ia fazer aqui do lado. São muito bem dublados. Eu não sei se aqui é chefe. Então eu vou me... Precaver aqui, né? Não. Já é outra bonfire ali. Tem atalho? Não, não é atalho. Tô curioso, cara. Olha as pinturas. É Velka? Cuidado com o trio. Ah, tá. Ela é Fried. É uma chance de encontro, para ser certeza. Mas, talvez seja o que deveria ser. Deixe isso ser uma lembrança deste mundo frio. Agora, retorne de Faustar um lugar nesse mundo. Agora, Faustar... É óbvio que eu não vou retornar, né? Vamos ver o anel que a gente ganhou. Anel Gérido. Existência a gelo. É, não tinha isso aqui porque não tinha nada de gelo nem nada. Beleza. Mas, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aqui embaixo. Lembrando que eu ainda vou trazer o PVP dele. Então, fiquem tranquilos que vai ter mais conteúdo de Assassin's Creed Grandel. Vai ter dicas, vai ter um monte de coisa aqui dessa DLC maravilhosa. Me falaram que ela está um pouco curta, vamos ver. Espero que não. Então, deixe seu like aqui. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo de Dark Souls 3.